Mais uma entrevista, nessa bateria de entrevista que nós vamos estar fazendo. Eu sou Sileide Monsalem, mais um programa Passando a Limpa aqui através da TVCM7. É a hora que você tem para analisar o seu candidato, seu pré-candidato, analisar as pessoas que irão participar dessa campanha tão importante para Manaus. 60% dos votos hoje são das mulheres. Você tem que votar consciente, não vendo o seu voto, não bargane o seu voto, não negocie o seu voto. Escolha o seu candidato, você está tendo oportunidade, toda quinta e toda sexta, para você mulher que se sentir ameaçada de alguma forma, ou algum político tentar comprar seu voto, olha, fogo neles. E aí